Um silêncio, um silêncio ensurdecedor, uma coisa de louco. Grifei a palavra porra e perguntei para eles, o que é essa palavra? Morfologicamente falando, eles disseram, substantivo, professora. Eu falei, muito obrigada. Apaguei a frase. Escrevi, porra, exclamação, tropecei na pedra. O que é essa palavra agora, querido aluno? Aí o aluno, não sei. Aí eu respondi, é uma interjeição. A interjeição é toda palavra que a gente utiliza para exprimir emoção. Ah tá, professora, entendi. Apaguei de novo. Escrevi, Jesus Cristo é o Senhor. Grifei Jesus Cristo e perguntei, o que é Jesus Cristo? Eles disseram, substantivo, professora. Maravilha. Apaguei e finalmente escrevi, Jesus! Exclamação, tropecei na pedra. Grifei Jesus e perguntei, alunos, o que é Jesus agora? A eles, interjeição. Eu falei, matéria dada da porra a Jesus Cristo, se exprimir emoção, tudo é interjeição. Pode conversar. Vamos pra caralho! Vamos pra caralho! E outra coisa, nesse caso da pedra é a prova de que Jesus não existe. Por quê? Porque é a dor do caralho, porra. Jesus não me salvou nessa porra? Aí fui demitida, né, gente? Mas olha, ninguém esqueceu. Jamais. É o método Cíntia Chaves ensina. Jamais, boa. Poxa, e você foi demitida de 10 escolas por causa disso, então. É. Vamos lá, perguntinha do Dick Ausper. Ô Dick, vai, irmão. Salve, carioca e bola. Cíntia, aprender a língua latina é muito mais fácil do que aprender inglês. Desculpa. Pois, na nossa língua, o que você vê é o que você fala. Procede? Tá namorando o Morgado ainda? Eu nunca namorei o Morgado. Eles falavam que eu namorava o Bola. Falavam que o namorava. Inventam pra caralho, né? Eles têm que decidir. Vou repetir que eu li mal pra caralho, porque às vezes a pessoa escreve mal, né? Aprender uma língua latina é muito mais fácil do que aprender inglês. Aprender uma língua latina é muito mais fácil do que aprender inglês.